Nosso carro de teste da semana é o Volvo XC60 T8 Recharge, essa versão, como a gente sabe, a Volvo tem uma linha de elétricos e a linha de híbridos ainda, eu espero que permaneça assim, porque esses híbridos plug-in tem uma autonomia legal, somadas à autonomia do tanque de combustível e elétrico, ele passou por algumas mudanças, principalmente do tamanho da bateria e consequente aumento da autonomia, rodamos 900 km de estrada com esse carro para conhecê-lo em detalhes, eu mostro para vocês a partir de agora. Saudações pessoal, muito bem, carro de teste da semana, SUV, carnaval, fizemos uma pequena viagem, as impressões da estrada também, vocês vão ver daqui a pouquinho, bom, o Volvo XC60 consegue reunir o melhor de dois mundos, essa é uma coisa interessante que eu falo de híbrido plug-in, vocês sabem a nossa opinião aqui do canal sobre carros elétricos, híbridos também ou convencionais ou plug-in, mas os plug-in eles têm uma vantagem especial que realmente números de consumo bem interessantes, é o caso do XC60 que consegue mesclar bem essas coisas, bom, o XC60 ele chegou ao mercado em 2008, então é um carro que chegou em 2008, 2017, segunda geração, a segunda geração, você fala, pô, o carro está ainda na segunda geração com quase sete anos de mercado, provavelmente vai ter uma mudança nesse sentido, mas logicamente a Volvo trabalhou bastante, especialmente quando a gente fala em tecnologia embarcada, tecnologia de segurança, que é a grande bandeira da Volvo, então é claro que de lá para cá a gente falou de XC60 algumas vezes aqui no canal, então ele passou por um facelift, toda a linha Volvo traz aqui o martelo de Thor, a luz diurna bem pronunciada, há alguns meses a gente andou no XC90 também, mesmo, a mesma ideia visual, mesma identidade, isso é uma coisa interessante, esses detalhes em preto desse carro são bem bonitos, principalmente a cor branca com esses detalhes em preto ficaram bem legais, e como eu falei, a questão toda de segurança dos modelos da Volvo é, a Volvo é muito focada nesse quesito, então aqui a gente tem câmeras, sensores, controle de cruzeiro adaptativo, enfim, é um carro muito completo nesse sentido e que traz aí bastante segurança para quem, segurança ativa e passiva, isso é bem interessante, essa parte de sensores e tal, realmente é um investimento muito grande, vocês vão ver que esse carro está com as marcas da nossa viagem, eu quis gravar com ele justamente assim, sem lavar, se você, se você é como eu que adoro essas, eu viajo de carro desde criança, eu gosto muito dessas marquinhas que ficam, né, mosquitinho no farol, no vidro também, eu acho muito legal isso, enfim, de qualquer forma ele veio da estrada diretamente para cá e foi aí, realmente, uma viagem pelo interior de São Paulo passando em alguns lugares, foi bem bacana. Características gerais, então ele é um SUV médio, vai na concepção, um pouco maior que o SUV médio que a gente costuma ver, mas ele está dentro desse segmento, é um carro que tem uma dinâmica de condução muito boa e, como eu falei, vocês lembram que a gente fez matéria com as versões Polestar e esse eu acho mais interessante, mesmo com rodas 21, que fazem o carro ficar um pouquinho desconfortável, nosso asfalto aqui no Brasil não ajuda muito, mas, mesmo assim, é um carro que tem uma dose de conforto, especialmente esse uso em estrada, você consegue sentir bem o acerto dinâmico desse carro por conta disso. Então, rodas 21 a polegadas, desenho bonito também, né, os detalhes em preto, que eu já falei coluna B, coluna C em preto, então fica uma, você acaba tendo um estilo bem interessante. E o desenho do carro, mesmo sendo um carro, chegou ao mercado em 2008 e segunda geração em 2017, né, que é essa aqui, permanece muito atual. Um detalhe interessante da Volvo, sem dúvida, que é esta, essas lanternas traseiras que vão até em cima, uma característica que a Volvo criou e que virou sinônimo de Volvo, você olha qualquer Volvo, qualquer modelo, até os sedãs, eles trazem essa característica, eu acho muito legal. Detalhe aqui, ó, T8, All-Wheel Drive Recharge, então nós temos o motor elétrico na traseira e a tração integral, então é um carro bem acertado, até para uma direção um pouco mais esportiva, digamos assim, né, se a sua ideia for essa. Essa abertura com a chave presencial é muito prática, a Volvo tem uma das melhores, eu lembro, há alguns anos, eu fiz uma mudança de apartamento carregando caixa e tal, estava com o modelo da Volvo, Volvo, e essa abertura no pé, na Volvo, é uma das melhores. As outras marcas agora acertaram também, mas eu lembro da Volvo há algum tempo, já que eles têm essa, essa coisa assertiva, né, no, justamente, quando você vai usar esse modo. Porta-malas tem 468 litros, então, ó, uma, um bom tamanho, eu acho que, de modo geral, atende a proposta do carro, né, acaba atendendo. Aqui a gente tem o adaptador para carregar a bateria, então você tem o adaptador, mas logicamente, e vocês vão ver na viagem, né, eu parei no, a gente parou no Ribeirão Shopping, o shopping que eu frequento, frequentei muito, né, quando eu inaugurou em 85, eu vou falar disso na viagem, e a gente foi lá no shopping, então eu falei, pô, vamos lá dar uma passadinha no shopping. Então, vocês vão ver que eu carreguei lá também. Muito bem, pessoal, seguindo por aqui, uma qualidade que eu acho interessante do XC60, sem dúvida nenhuma, é o espaço interno, eu acho que uma das grandes sacadas, a gente sabe que esse carro tem tração integral, então, o espaço para quem vai no meio, logicamente, é menor, mas, de qualquer forma, essa plataforma, ela é bem espaçosa, aproveitamento do espaço interno é bom, então, quem vai aqui atrás consegue ter um bom espaço. Teto solar panorâmico, aí o, a cadeirinha do Porsche, está andando na cadeirinha agora, novamente, é bom, né, uma cadeirinha dessa. Aqui nós temos a duas entradas, USB-C, e uma coisa que eu gosto da Volvo, nós temos a ventilação bem otimizada também, ó, que interessante, essa ventilação na lateral, e não no meio, como a grande maioria dos carros, né, acaba otimizando bastante o fluxo de vento. O que eu falei de espaço interno, o carro está bem ajustado para mim, e mesmo assim, estou com bom espaço. Detalhe também, o teto é alto, então, você acaba tendo, digamos, um conforto, mesmo quem vai atrás consegue viajar aqui tranquilamente e com bastante comodidade, que é o mais importante, sem dúvida. Seguindo por aqui, bom, ali nós temos a abertura do tanque de combustível convencional, e aqui, o carregamento, é feito o carregamento da bateria de 18,8 kWh. Ora, essa bateria de 18,8 kWh foi uma novidade desse carro, o que fez com que sua autonomia aumentasse, né, bem interessante, aumentou um pouquinho a autonomia por conta dessa nova bateria um pouquinho maior, e que carrega rápida no fim, carrega rapidamente no fim, o que é uma vantagem. Bom, sistema de áudio da Harman Kardon, duas memórias de banco, vocês sabem que eu adoro memória de banco, é isso aqui, eu acho que é um ponto forte também do carro, os assentos, né, esse banco do motorista e o do passageiro também, o banco ele é esportivo, mas ao mesmo tempo é confortável, porque ele tem vários ajustes, ajuste lombar, tem ajuste de tudo aqui, além das duas memórias, então, é prático, né, duas pessoas dirigem o carro, tranquilamente, você não se preocupa com essa questão, né, de ajustar uma coisa, outra, outra, posso até botar para trás, e depois eu rapidamente acerto as coisas, aqui a manutenção regular, beleza, bom, temos o painel, a Volvo há algum tempo também traz esse mesmo painel, isso não mudou muito, mas é o painel digital, bem acertado, aqui do lado direito a gente tem os modos de condução, no caso aqui os modos do câmbio, né, mas o B+, né, você usa ele para poder regenerar mais energia, e aqui ele vai te mostrando a carga e a energia que está sendo usada, né, no caso, autonomia, motor elétrico da bateria e a autonomia do tanque, a autonomia é boa, acima de 800 km, gostei bastante desse ponto, achei um ponto bem forte, realmente, do XC60, né, e aqui o ACC, você faz todo o ajuste, volante de regulagem de altura e profundidade também, então, simples achar a sua melhor posição, e aqui nós temos uma coisa que eu gosto também, olha o detalhe do Harman Kardon, aqui, essa tela integrada, eu falei isso na matéria do Raval, a multimídia integrada, para mim, é a grande sacada, hoje em dia a gente sabe que tudo virou multimídia, a gente não tem mais coisa analógica, praticamente, só em picapes e alguns outros carros mais baratos, mas a, 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 digamos assim, o digital, ele está entrando em todos os carros, até carros médios e tal, já estão com todo o painel digital, além dos elétricos que a gente tem visto aqui, e essa tela integrada, eu acho que faz muita diferença na usabilidade, porque não atrapalha em nada, na verdade, a sua visão de maneira geral, bom, aqui nós temos uma coisa que é interessante, porque a Volvo, ela tem uma parceria com o Google, então, nós temos aqui alguns aplicativos nativos, além do aplicativo da Volvo, você controla a carga de bateria e tudo mais, mas não temos para o, no meu caso, eu uso o Apple CarPlay, ele não tem a conexão sem fio, então, você tem que conectar obrigatoriamente o cabo, para ele funcionar o Apple CarPlay, mas é uma questão própria da Volvo, e é interessante que nesse carro, olha só, você põe aqui, ele te mostra dinâmicas de condução, então, olha os modos, Hybrid, Power, Peering, totalmente elétrico, Off-Road e o Constant, All-Wheel, All-Wheel, ou seja, para ter tração integral permanente, senão ele vai mudando, logicamente, isso é interessante, uso da bateria, automático, que é geralmente o que eu uso, Hold, você usa o motor a combustão para carregar a bateria, o Hold, na verdade, você mantém a carga da bateria, então, daí ele começa a usar mais o motor a combustão, e o Charge, que é efetivamente para carregar, Pilot Assist, enfim, tem toda essa ajuda, aqui, você vai mudando, o Pure não está entrando, porque a bateria está sem carga, mas, mesmo assim, para pequenas manobras, estacionamento, garagem e prédio, ele funciona diretamente no modo elétrico, então, isso é bem interessante, né? Aqui, olha, conecte seu iPhone, controles, perfis, privacidade, olha que interessante, tem tudo aqui, você faz a seleção, justamente aqui, uma coisa que eu gosto desses carros, é isso aqui, olha, câmera 360, acho que é uma das coisas mais úteis, então, você clica aqui, olha, câmera na lateral, aí você clica aqui, para voltar, ele está aí na traseira, dianteira, enfim, olha, está vendo, passou aí, o Nivus é bem legal, né? E você faz todo o controle por aqui, então, é bem prático também, essa interface com o motorista, é muito interessante. Câmbio de oito velocidades, nós temos aqui a famosa manopla de cristal da Volvo, que ela é bem famosa em alguns modelos, o start-stop aqui e o carregamento por indução, exatamente neste local. Uma coisa interessante que eu acho, é justamente, da utilização no modo híbrido, eu vou falar mais guiando, né? Mas ele está sempre funcionando elétrico, então, assim, eu gosto de deixar no modo híbrido normal, porque daí ele usa conforme necessidade, e outra, você tem que lembrar que um carro híbrido plug-in, ele tem um motor a combustão também, esse motor a combustão precisa funcionar, então, assim, é importante você manter a bateria carregada, é o que eu sempre falo nas matérias de híbrido plug-in, mas também é importante você usar, também, eu particularmente gosto muito de usar no modo híbrido, porque daí você consegue aquelas médias de consumo de 30, 32 e tal, porém, você está usando o motor a combustão, porque tem gasolina, tem lubrificante, ou seja, você tem que usar esse motor, né? Falar, eu só vou carregar a bateria, que é o ideal, é a coisa mais importante para fazer, carregar sempre a bateria, mas eu vou usar só elétrico para ir para o trabalho e voltar, você pode usar, logicamente, mas tem que lembrar que o motor a combustão está lá, e ele precisa funcionar também, aliás, vamos falar sobre o conjunto agora, exatamente, de motor, e do elétrico, e vamos falar agora do motor a combustão, e da soma dos dois, que é bem bacana. Aqui na frente, bom, primeira coisa, o que eu costumo falar, a abertura do ângulo de abertura, é interessante, o que eu falei outro dia, daquela questão da peça aqui, para diminuir ruídos, as marcas não colocam, é interessante, só algumas marcas, a gente sempre observa isso nas matérias, e aqui o conjunto formado pelo motor a combustão, e também pelo motor elétrico, o motor dois litros turbo, mais o motor elétrico, e a soma disso, mais de 400 cavalos, e também mais de 70 kgfm de torque, ou seja, a gente tem um trem de força, muito bom, e bastante forte, se a gente for pensar, em termos gerais e conjunto, trabalhando com o que eu já citei, o câmbio de oito velocidades. Muito bem pessoal, essa avaliação aqui do Volvo XC60, o Recharge, como a gente sabe, a Volvo tem modelos elétricos, e ainda tem os híbridos, eu acredito, como eu já falei em outras matérias, que eles vão ainda dar uma prolongada, na vida útil dos híbridos, a Mini também fez isso com o Mini, eles falaram que, tem o Mini elétrico, essa é a ideia, mas não sei se isso vai vingar totalmente, vai continuar tendo opção elétrica, logicamente, a Volvo tem um modelo novo, inclusive menor que elétrico, mais compacto, a gente vai conhecer em breve, mas a XC60, a XC90, tem as opções híbridas, híbrida plug-in, que eu acho uma opção, bem acertada para esse carro, temos uma viagem longa, aqui durante o carnaval, para gravar conteúdo legal, lá em Ribeirão Preto, a coleção de Mopar, falar dos Opalas, cara, está bem bacana, são matérias, a primeira matéria, ficou com mais de uma hora de duração, mas a ideia foi essa, justamente, e, a primeira coisa, para falar desse carro, sem dúvida, eu sempre digo que, estrada é uma das melhores maneiras, de você analisar, ou avaliar um carro, se dá, você avalia algumas coisas, mas a estrada, você acaba avaliando outras, que são, coisas importantes, então, você pega o carro, numa velocidade um pouco mais alta, você consegue aí, ter as impressões gerais, de equilíbrio dinâmico, equilíbrio em curvas e tal, e só andando a 110, 120, você consegue esse tipo de coisa, né, então, esse nosso percurso foi longo, fui visitar a minha irmã em Itápolis, depois foi para Ribeirão Preto gravar, voltamos, voltando agora, aqui no trecho novo da Rodovesa dos Bandeirantes, então, deu para andar bastante com o carro, e uma característica que é bem legal, o C60 passou por uma mudança, ele tinha uma autonomia menor, e ele recebeu uma bateria nova, uma bateria maior, de 18,8 kWh, justamente para ampliar a sua autonomia, no totalmente elétrico, então, estão 65, 60 km por aí, acaba ajudando bastante, você pegar a bomba na estrada, geralmente, o elétrico, o funcionamento do combustão funciona mais, sim, mas uma coisa interessante, você andar sempre com a bateria cheia, agora esvaziou, mas uma coisa interessante, você andar sempre com a bateria cheia, ou com uma certa carga, é que tem aquele modo chamado de velejar, você está na estrada, em uma velocidade constante, em linha reta, ele desliga o motor a combustão, e vai usando elétrico, isso aumentando a sua autonomia, é bem interessante, esse carro, a autonomia total dele, agora a gente abasteceu aqui, logicamente, por, é sempre, claro, você não vai chegar no limite, faltando 15 km, para acabar a autonomia, não faz sentido, mas, é um carro que, digamos assim, teoricamente, ele teria uma autonomia, para chegar até em São Paulo, com a autonomia do tanque todo, e mais o elétrico, então, é interessante, uma questão também, legal, é a questão do, de carregamento, é uma questão importante, paramos no Ribeirão Shopping, um lugar que eu frequento, desde que era criança, desde que abriu em 85, ia muito lá, quando morava em Araraquara, e o Tropical Shopping, o Tropical Shopping, o Tropical Shopping é outra história, o Ribeirão Shopping tem, alguns carregadores, eu cheguei lá, tinha uma vaga só, quando a gente chegou, é importante, a quantidade de veículos híbridos, plug-in hoje em dia, é muito grande, além dos elétricos, então, essas vagas só, não dão conta, geralmente, e eu vi híbrido, para fora da vaga também, eventualmente, então, é interessante notar, como também é uma demanda, mas ali, naquele tempo que a gente, ficou lá almoçando, com uma bateria, relativamente pequena, carregou mais de 60% da bateria, então, deu um fôlego extra, nessa autonomia toda, que a gente teve aí, total, né, a gente passou em um pedágio agora, e compartilha aí, se já aconteceu com vocês, né, as operadoras agora, tirando lá, aquela operadora que tem, entre Rio Claro e Araraquara, que não trabalha com cartão, puta, é um absurdo, né, no padrão de hoje, mas as outras, de modo geral, trabalham com cartão de crédito, ou débito, ou ambos, isso é muito prático, mas alguns atendentes, eles querem que você se estique, para colocar ali, sendo que eles têm a maquininha, que facilita muito, inclusive o fluxo de carros, então, é interessante, sempre tem a maquininha, mas tem uns que enrolam um pouco, para te dar a maquininha para passar, mas ok, voltando aqui, seguindo a nossa avaliação, então, vale ressaltar, logicamente, a questão de segurança, algo que a Volvo, focou sempre muito, tamo outro momento de faixa, frenagem autônoma, tudo isso, é um fato bem interessante, aqui, logicamente, temos um, coisa de estrada, temos aqui, bater uma pedrinha no vidro, por isso que você, motociclista, que vai andar em estrada, sempre ande equipado, com luva, tal, porque se imagina, uma pedrinha pequena, jogada por um caminhão, pode provocar algo no para-brisa, se imagina, na perna, ou na mão, enfim, de qualquer forma, o C60, ele segue, ele foi lançado, como eu falei na prestação inicial, ele foi lançado aí, ainda na década 2000, teve essa segunda geração, ele ainda está na segunda geração, mas é um carro que passou por facelift, recebeu melhorias de segurança, ou seja, ele foi evoluindo como veículo, provavelmente, teremos em breve aí, tendo uma média que as gerações estão durando, sete, oito anos, uma nova geração, daqui a pouco, aparecendo no mercado, se será somente elétrica, não sei, mas, um bom acerto que a Volvo poderia fazer, é o híbrido plug-in, manter opções híbrido plug-in, porque, você consegue, ter um desempenho muito bom, são 462 cavalos, e ao mesmo tempo, usar muito, a parte elétrica do carro, de qualquer forma, para mim, esse é o melhor equilíbrio de veículo, atualmente, o híbrido, e o híbrido plug-in, que tem algumas vantagens também, que a gente gosta, mas é isso aí pessoal, obrigado pela audiência, grande abraço, as rodas de 21 polegadas, se alguém perguntar do conforto, eu acho que 20, ficaria um pouquinho melhor, para andar, porque acaba, a suspensão é bem acertada, mas, as rodas 21, elas, acabam passando um pouquinho, para o motorista, para os passageiros, as imperfeições, porque não tem o que fazer, a roda é bem grande, para o nosso asfalto, e estrada, logicamente, se sente bem menos, e a transmissão, que a Volvo também usa, há vários anos, bem acertada, mas, uma coisa que eu gostaria, de ter a opção aqui, de fazer o freio motor, usar freio motor, que é uma coisa, que é muito importante, que eu sempre comento, e é isso aí, obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, até mais, tchau.